Quem muito critica, muito me inveja Seja você mesma Para de ser comédia Para de ser comédia Então vai! Quanto mais falar de mim, recalcada A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência cresce, só cresce, cresce, cresce A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência Quem muito critica, muito me inveja Seja você mesma Para de ser comédia Porque falar de mim é fácil, difícil é ser eu Cuidar da sua vida, que da minha cuido eu Mulher bem resolvida Não se aborrece Quanto mais falar de mim, recalcada A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência cresce, só cresce, cresce, cresce A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência Para de ser comédia Quem muito critica, muito me inveja Seja você mesma Para de ser comédia Porque falar de mim é fácil, difícil é ser eu Cuidar da sua vida, que da minha cuido eu Mulher bem resolvida Não se aborrece Quanto mais falar de mim, recalcada A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência cresce, só cresce, cresce, cresce A minha fama cresce, o meu ibope cresce Minha audiência Ló-ló-ló-lota Ló-ló-lota Ló-ló-ló-lota Para de ser comédia Ló-ló-lota Também